galerinha do youtube vou ensinar pra vocês aqui é um truquezinho aqui certo pra quem quer aprender eletrônica tá ó eu coloquei aqui certo fiz aqui no computador por isso que está passando essa lista do lado mas é o seguinte é para você entender é não fazer de conta que aqui eu estou com três lâmpadas tá e aqui eu tenho 220 tá vejo aqui que o positivo vem vem passando onde está tudo de vermelho então seja corrente positiva tá corrente elétrica vai passar por aqui tá passa aqui não sei quantos amperes vai vir por aqui né e aqui embaixo vai ser um negativo tá aí pessoal que eu quero entender quero quero explicar para vocês vocês entendam que é nesse circuito aqui tá é o que acontece se uma lâmpada dessa queimar por isso aqui queimar vai partir aqui tá essa partezinha aqui não vai funcionar ou se essa lâmpada que vai queimar não vai funcionar mas aqui continua a corrente para encontrar isso aqui e vai funcionar vai encontrar aqui vai funcionar então essa e essa vai funcionar se essa queimar tá se essa aqui queimar a corrente vai funcionar aqui normal por essa e vai passar direto pela outra tá então esse é o benefício tá num sistema desse tá aí ó porque porque aqui facilita bastante é o funcionamento do sistema tá vamos fazer de conta que essas lâmpadas aqui vocês tem que entender primeiro esse sistema aqui em lâmpada tá o que não estou explicando pra vocês é faz de conta que isso aqui é resistência tá se isso aqui for uma resistência nesse formato aqui certo e no formato paralelo tá o que acontece se uma resistência da pau aqui se ela partir as outras resistências vão funcionar normalmente ou seja o sistema não vai parar tá tá porque se essa resistência resistência que der problema a outra funciona se essa aqui parar essa vai funcionar tá pessoal e esse exemplo que eu tô dando aqui com lâmpadas ela pode ser feita com qualquer outro sistema né com qualquer outro componente você pode substituir dizer que isso aqui é capacitor isso aqui é capacitor isso é capacitor se um capacitor é der problema os outros vão funcionar vamos dizer que isso aqui é diodo se um der problema o outro vai funcionar vamos dizer que isso aqui é diodo se um der problema o outro vai funcionar então assim você pode substituir esse exemplo por qualquer outro componente do sistema tá em muitos dos casos claro então assim se um der defeito o outro vai cuidar de estar funcionando tá porque porque a corrente vai passar a corrente é a mesma em qualquer tá então assim ó não vai vai estar tudo tranquilinho então bote na cabeça é a forma de funcionamento tá então quando o sistema for assim em paralelo o que acontece se um componente danificar o outro funciona tá deu problema pode dar problema pode dar problema tem dois aqui que o outro vai funcionar tranquilo é diferente do desse novo sistema aqui que vou mostrar para vocês tá e isso aqui é pode ser 220 pessoal eu botei aqui 220 como fosse uma elétrica né quando fosse um alternada residencial né da casa da gente isso aqui fosse lâmpadas mas aqui você pode ser 12 volts 5 volts e ele vai funcionar no mesmo sistema tá então você não faz de conta que aqui é 5 volts então ele vai passar a funcionar todo o sistema baseado em 5 volts eu fiz 220 só e com lâmpadas para vocês ter uma ideia tá e como funciona tá vou fazer outros sistemas em simples aqui volto já tá tá agora vamos lá continuando aqui ó agora vamos para um sistema certo insere tá olha como se comporta em série tá insere o vermelho aqui vai passar pelas as contas que essas lâmpadas aqui tá mas vamos não é mais vamos dizer que isso aqui são resistências tá então assim pra completar procurar um circuito funcionar ele tem que ter o seu negativo e ele tem que ter o positivo tá então passa pela primeira resistência diminui que né vai ser uma de uma resistência vai diminuir vai ter essa resistência vai diminuir e por aí vai mas o que acontece nesse tema aqui tá O sistema que insere, o que acontece? Isso tanto serve para lâmpada como serve para resistência, como serve para capacitor, serve qualquer um outro, tá? Se um desses der problema, esse ou esse, qualquer um que der problema, o que acontece? Todo o sistema para, tá entendendo? Por quê? Porque vai cortar a passagem da corrente, tá entendendo? Certo? Então cortou em qualquer um dos pontos, o circuito não funciona. Pode cortar aqui, o terra pode cortar no positivo, onde cortar ele não funciona, tá? Então ele é diferente, tá? Então é só resumindo, o circuito insere, aonde ele cortar, vai parar todo o circuito. E o sistema em paralelo, ele corta só o componente que está com defeito, o restante fica funcionando. Então, pessoal, é só colocar isso em prática, em pequenos circuitos, tá? E eu acredito que isso ajuda para quem está iniciando, ok? Um abração aí, fique com Deus e até a próxima.